Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque Música Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa aprovaram o parecer favorável ao projeto que prevê a criação do programa de atendimento de pessoas com hipertensão arterial pulmonar O autor da proposta, que agora segue para apreciação em plenário, é o deputado doutor Eugênio Esse projeto visa trazer um programa governamental que atinge exatamente essa classe de usuários do SUS que fica à mercê de peregrinação em vários consultórios até que acha um profissional capaz de atender essa demanda Então o projeto visa atender esses pacientes com hipertensão arterial pulmonar ainda mais agora, nesse momento extremamente importante do Covid-19 Onde as sequelas principais são as sequelas pulmonares E grande parte desses pacientes vem apresentar hipertensão arterial pulmonar Então esse programa visa atender também essas sequelas oriundas aí da Covid-19 A votação ocorreu durante a reunião realizada no dia 24 de agosto Na ocasião, os deputados também aprovaram parecer favorável a um projeto do deputado doutor João no sentido de instituir o programa de reeducação do agressor de violência doméstica e familiar O deputado delegado Claudinei ressaltou a importância da iniciativa Seja com palestras, com cursos obrigatórios, com visitas a psicólogos, assistentes sociais Eu acho que o Poder Judiciário realmente tem que começar a determinar Além de medidas protetivas, como o afastamento do lar Ficar numa distância mínima de mil metros, dois mil metros do agressor para aquela vítima O juiz também tem que começar a determinar que esse agressor passe de forma obrigatória Por tratamentos e por reeducação para que não venha cometer mais violência contra outras mulheres A reunião ainda contou com a participação da vereadora Sandy de Paula Que preside a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Juara Nós sempre viemos aqui na Assembleia para conversar com os deputados E muitas vezes deixamos de lado essa parte técnica que é tão rica aqui na Assembleia E o objetivo foi vir conhecer a parte técnica do processo legislativo O deputado Wilson Santos, presidente da CCJR da Assembleia Legislativa Falou sobre a importância dessa troca de experiências entre as casas de leis Ele ainda ressaltou o papel da mulher na política E lembrou as possíveis alterações na legislação que devem ampliar a participação das mulheres Recebemos a grata e alegre visita de duas vereadoras de Juara A vereadora Marta e a vereadora Sandy A vereadora Sandy preside também a CCJ lá em Juara Está aqui trocando informações, repassando conhecimento, adquirindo conhecimento Uma visita muito saudável Principalmente às vésperas de uma decisão histórica do Congresso Nacional Que vai garantir agora um mínimo de 15% a 30% de vagas nos parlamentos brasileiros Para as mulheres Uma conquista fantástica, eu não tenho dúvida Vai melhorar extraordinariamente a qualidade e a seriedade dos parlamentos no Brasil